E aí galera, beleza? Olha, você que tá aí, ó, não deixa de curtir a gente, tá gente? Tá pessoal, vamos lá. Gente, eu disse que esse ano eu não ia no bloco de carnaval nenhum. E comprei. Opa, meu filho, tudo bom? E não fui. Só que o problema é que eu não fui no bloco de carnaval. Só que o bloco de carnaval veio atrás de mim. Tá na porta de casa, basicamente. Olha, meu filho, tô chegando agora do trabalho. Poxa, que legal. Olha, minha princesa. E agora estamos chegando aqui, ó, gente. Bora. Vocês vão entrar? Tá. Então, eu tô chegando agora aqui, gente, ó. Tô bem pertinho de casa. Estamos chegando aqui, ó. Né? Pra vocês verem como é as coisas. E tá um festão aqui, ó. O problema é que eu tô chegando com o meu material. Eu não sei se vão querer me barrar, mas vamos pra casa. Eu vou direto pra casa. Não gosto muito de festa, mas, gente, porque ultimamente é briga. Né? E agora o pessoal só quer resolver na facada, no tiro. E eu prefiro tá em casa. Né? E assim, dessa forma. Né? Não fui no carnaval, mas ele veio até aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos no rumo de casa. É. Pra vocês verem aí, ó. Aqui, ó. Olha onde que tá o palco, gente. Pra vocês verem. Tá bem aqui, ó. Tá pertinho. Ixi, Mariano. Acabei de encontrar o Homem-Aranha. Ainda tem essa pessoa? Aí fica complicado. E é o prêmio, meu amigo, o Prêmio Aranha, rapaz, é? Tá, tá trabalhando muito. Tô batalhando. Olha aí, gente, o Prêmio Aranha. Tô trabalhando, cara, e todo mundo aí, ó. Só que for meus seguidores. Eu tenho que comprar, vai ganhar um desconto. Aí, tá vendo? Tá trabalhando muito. Graças a Deus. Como é que tu veio pra casa? Eu moro bem aqui? Eu moro bem aqui, pô. Porque o japa é... Eu sou fã do japa. Ah, o japa tá aí? É o japa, já tenta ali. Ah, é? E eu moro bem aqui, ó. Eu entendi. Não pode cair. Eu vou arretar aí com ele. É? Bota aí. Bota aí. Pois é, gente. Pra vocês... Olha só. Começou bem, né? E aí, pessoal? Pra vocês verem, tá? Não, não, não. Né? Estamos chegando em casa agora. Mas é assim, ó. Maravilha, maravilha. Né? Tu viu aí, homem? Tá, gente? Tamo aí, ó. Vê? Tamo aí, ó. Fazendo aí, ó. Pra vocês verem. Olha aí como tá a festa aqui, ó. Eu disse que eu não ia. Será que eu vou? Rapaz, olha... Não, não. É, ó. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Minha filha aqui, ó. Tá chegando na igreja agora também. Aqui... Ah, ainda bem que... Olha, gente. Até que eu vi uma coisa, ó. Puta aqui, ó. Quando tem festa, vocês sabem que todo canto tem estacionamento, ó. Olha de carro aqui, ó, gente. Ó, carro, moto. Aqui, ó. Pelo menos aqui em casa. Deixaram aqui, ó. Pra gente entrar no espaço, ó. Poxa, legal. Olha o pessoal aí, ó. Muito obrigado, tá, gente? Então, é isso aí, pessoal, tá? Lá em Alpeste, estamos aí. O Oprey Aranha tá ali, ó. Daqui a pouco eu vou voltar lá com o meu amigo. E segue a gente aí, pessoal. Valeu!